Olá pessoal, aqui é o Virgílio, espero que estejam todos e todos bem. Eu vou fazer nesse vídeo aqui uma explicação breve de como a gente vai criar olhos para personagens que são mais comuns, diferentes aqui do Sonic, que só tem um grande olho que a gente pintou as texturas nele. Então caso você tenha criado um personagem, uma personagem que tenha dois globos oculares, eu vou demonstrar aqui como a gente pode fazer a modelagem e a textura desses olhos para que vocês possam mesclar com os seus personagens posteriormente, tá certo? Então aqui, olhando para o próprio Sonic, eu vou fazer um novo modelo. Eu vou, via Shift A, eu vou criar uma esfera, uma esfera do tipo UV e essa esfera eu vou pressionar barra para que eu enxergue apenas ela e não mais o Sonic e com essa esfera eu vou olhar aqui de lado, eu vou entrar no Edit Mode e vou girá-la em 90 graus para frente. Então R, 90 graus. Porque eu quero que essa parte aqui, ó, fique apontando para frente. Ela é onde vai, a gente vai determinar a pupila, a íris, a córnea e isso aqui será o ponto central, né, para onde o olho vai enxergar. Então, novamente olhando aqui de lado, a gente vai fazer agora o seguinte. Com esse globo ocular, nós vamos mantê-lo selecionado e duplicá-lo, via Shift D. Eu vou pressionar ESC para que essa cópia fique no mesmo lugar e vou selecionar aqui, ó, o modo de visualização em raio X para a gente ver o que eu vou fazer. Eu vou pressionar S e vou redimensionar esse olho aqui um pouquinho, de modo que ele fique maior do que a parte interna. Isso que nós estamos fazendo aqui é para que a gente crie a camada externa do olho, né, essa aqui vai ser a parte brilhosa dos olhos e a parte de dentro é onde a gente vai determinar as cores. Então, a primeira coisa a se fazer, eu vou ocultar com essa parte selecionada aqui, e vou pressionar H para ocultar aquela parte externa, porque agora a gente vai modelar a parte interna. E isso a gente faz da seguinte forma. Eu vou pressionar C para seleção em círculo e vou selecionar essas faces aqui. Estou no modo de seleção de faces. Eu vou entrar na visão lateral. Vou, novamente, pressionar Z para colocar no modo wireframe. E eu vou ligar a edição proporcional com O. E agora eu vou pressionar G para mover isso aqui no eixo Y. E vou conseguir controlar, inclusive, a intensidade disso aqui. Eu vou manter assim. Acho que está legal. Vou voltar para a visualização sólida. Que agora nós temos aqui, ó, essa divisão com uma parte que vai ser a parte branca do olho. Nós teremos aqui a íris e essa parte interna aqui será a pupila. Nós podemos agora, inclusive, achatar essa região. Então, eu vou pressionar S. Vou desligar a edição proporcional com O. Pressiono S, Y, que é o eixo Y, e 0. Isso aqui me permite achatar essa região. E agora eu posso pressionar S, normalmente, para redimensionar essa parte aqui. Agora, a gente pode pressionar Ctrl R para criar um loop a mais aqui nessa parte interna para que ele não fique tão reto. Ele fique um pouquinho mais arredondado. Então, depois de criar o loop com Ctrl R, eu pressiono S para fazer uma escala. E nós temos aqui, agora, essa parte um pouco mais arredondada. Isso aqui, basicamente, é o que nós teremos de modelagem para o olho, tá? Talvez, também, nós possamos modelar a parte de fora. Eu vou pressionar Alt H, porque a gente pode também, ao selecionar aqui 1, eu vou selecionar o vértice aqui de fora, com a edição proporcional ligada. Agora, eu pressiono G e Y, para trazer um pouquinho só essa parte da frente do olho aqui, para que ele não fique uma esfera perfeita. A gente pode, inclusive, criar aqui mais um loop, e mover isso aqui no eixo Y, de modo a gente ter, agora, uma protuberância aqui, que vai indicar esse relevo aqui da índice. Posso clicar com o botão direito e escolher Shade Smooth, que a gente já vai ver, então, aqui, que será possível ver essa região aqui do olho. Só que, a gente precisa que essa parte de fora seja transparente. Então, isso aqui vai funcionar tanto no Cycles, quanto no Eevee. Então, eu vou colocar no Eevee, que é um renderizador em tempo real. E, para isso, eu preciso garantir que Screen Space Reflections esteja habilitado aqui na aba Render. Então, já está ligado. E, agora, a gente vai criar os materiais para o olho. Antes disso, eu vou criar também um Subdivision Surface aqui, para ele ficar mais suave. Então, agora, aqui, nos olhos, a gente pode ir para a aba Shading. Vou pressionar a barra para a gente ver só o olho novamente. Aqui na aba Shading, eu vou criar... Um, dois, três materiais, quatro materiais. Então, o meu primeiro material, eu vou chamar de Transparente. Só para ficar mais claro o efeito que a gente vai ter. Então, a gente vai ter a camada transparente. Eu vou criar um outro material, que eu vou chamá-lo de Branco. Um outro material chamado de Íris. E, um último material chamado Pupila. O material transparente será aplicado aqui na parte externa. Então, se eu entrar no Edit Mode, eu posso selecionar com L a parte externa. Selecionar o material transparente, que eu chamei de Transparente, e clicar em Assign. Agora, eu vou pressionar H para ocultar essa parte externa. E vamos só delimitar aqui as regiões de cada outro material. Então, essa parte externa aqui vai ser a parte branca. Essa parte de dentro vai ser a íris. E essas faces aqui de dentro serão a pupila. Então, para isso, eu vou selecionar as faces. Seleciono aqui... Essas faces aqui, que serão a pupila. Eu vou selecionar a matéria da pupila, clicar em Assign. Vou pressionar Alt e clicar nesses dois loops de vétices aqui, que serão a parte da íris. Então, eu vou atribuir esse material àquela região. E o restante. Agora, então, uma maneira de selecionar o restante é... Eu seleciono tudo. Eu venho aqui, eu desseleciono a íris e desseleciono a pupila. Todo esse resto aqui vai ser a parte branca do olho. Então, eu faço essa atribuição. E podemos agora, inclusive, definir algumas cores. A pupila, a gente já sabe que ela vai ser um... Uma superfície completamente preta. Então, eu venho aqui na cor. Põe a cor preta. Eu vou tirar qualquer... Propriedade especular. Então, ela não vai ser reflexiva. E vou aumentar o Roughness. Que é a... Talvez a aspereza desse brilho. Então, ela vai ser completamente opaca. Esse aqui é o material mais simples. Vamos para a íris. Vamos criar só um material provisório para ela. Então, eu vou só colocar uma cor qualquer. Que depois a gente vai criar uma textura para ela. A parte branca vai ser branca mesmo. Então, não vamos mexer nada por enquanto. E a parte transparente... Ela terá, então, um alfa zerado. O alfa é a propriedade de transparência. Então, a gente vai zerar esse alfa. Vai aumentar bastante a propriedade specular. Eu vou pressionar Alt H. Para que a gente possa ver novamente... Esse material aqui. E a gente vai perceber que ele está escuro. Ele está escuro porque as normais dele... Devem estar apontando... Não estão apontando corretamente. Então, isso aqui é a primeira coisa que a gente precisaria garantir. O alfa está em zero. O specular está bastante alto. Vamos diminuir aqui a propriedade Roughness. Para que... O reflexo seja bem nítido. E tem mais uma coisa que a gente precisa fazer agora aqui... Para que a gente veja essa transparência. Isso aqui é uma limitação do IV... Que a gente precisa fazer manualmente a definição. Aqui embaixo, quando a gente rola a propriedade do material da pupila... Do transparente, desculpe... Nós temos essa seção chamada Settings. E que a gente agora precisa ligar a opção Screen Space Refraction. Ou seja, a refração. A gente também precisa retirar a sombra. Esse objeto não projetará a sombra. E vamos marcar a opção Backface Culling. Que ele vai permitir que a gente veja através do material. Isso aqui ele vai pensar um pouquinho. Mas vamos colocar aqui no modo renderizado. Temos também o Alpha Blend. Que é aqui na propriedade Blend Mode. Isso. Isso aqui que vai ser mais relevante ainda. Porque ele estava completamente opaco. Então, por padrão, o IV não vai renderizar as transparências. A gente precisa pedir para que ele a renderize. Então, voltando para a propriedade dos materiais aqui. Agora, nós temos essa camada superior. Que ela é transparente. A gente pode até... Agora, alternar essa transparência aqui. Então, à medida que a gente diminui aqui o Alpha, ele vai ficando mais transparente. A gente pode colocar ele quase 100% transparente. Essa superfície, além de transparente, ela é espelhada. Então, a gente vai aumentar a propriedade Specular e diminuir o Roughness. Porque agora nós teremos aqui um brilho sendo refletido. Esse olho, se vocês quiserem colocar uma propriedade metálica também. Isso aqui não vai transformar o olho em metálico. Mas ele vai reforçar os reflexos. Essa camada de reflexos. E a modelagem que nós fizemos lá na íris vai permitir que haja um reflexo invertido aqui para os raios de luz. E agora, a gente vai determinar algumas texturas aqui para esse material da íris. Então, eu seleciono o material da íris aqui. A gente vai olhar o olho aqui de frente. Vou garantir, então, que o mapeamento UV esteja correto. Então, CTRL Z aqui. Vou selecionar tudo. Pressionar U e projetar a partir da vista. Vou selecionar só a parte da íris, inclusive. Melhor. Pressiono Alt e clico aqui. Pressiono U para fazer a projeção a partir da vista. Considerando aqui as extremidades do mapa UV. A imagem aqui, como eu já falei, ela é indiferente. Porque a gente vai criar essa textura proceduralmente. E agora, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou aproveitar que eu tenho o Node Wrangler ativado. Que a gente já viu lá nas preferências. É Dons Node Wrangler. Então, já que eu tenho isso aqui ativado. Eu consigo pressionar. Ao selecionar o Node do Shader. CTRL T. E ele vai criar para mim aqui um... Uma configuração de texturas com uma textura de imagem. Eu não quero uma textura de imagem. Eu vou apagá-la. E vou criar, via Shift A. Uma primeira textura procedural. Que é uma textura gradiente. Essa textura gradiente. Ela... A gente pode escolher o tipo desse gradiente. Eu vou ligar aqui, diretamente, lá no material para a gente ver o resultado. Esse material aqui, ele é um gradiente linear. A gente consegue ver, então, aqui uma gradação linear do preto para o branco. Eu vou alterar esse gradiente para um gradiente radial. Acontece que o raio para esse gradiente radial, ele está... Ele ocorre aqui no cantinho inferior esquerdo do mapa UV. Então, para que esse centro seja aqui, eu vou mudar primeiro aqui em mapping para textura. E vou colocar esse valor intermediário. De meio 0.5 em ambos. E a gente vai conseguir ver aqui, agora, esse mapa radial aplicado aqui. A gente está fazendo isso porque, agora, nós vamos criar um degradê apenas de branco. E a gente vai usar esse degradê para modificar uma outra textura. Sigam comigo que vai dar tudo certo. Então, aqui eu vou criar um outro node chamado Converter, Color Ramp. Que ele é útil para a gente alterar as cores de uma textura. Aqui ele está indo do preto para o branco, mas eu quero fazer isso aqui. Eu vou clicar nesse mais para eu ter um outro ponto de controle aqui. Que eu vou deixar esse ponto preto. Eu vou clicar nesse aqui e escolher preto para ele também. Que agora a gente vai ter aqui uma gradação diferente. Eu vou inverter, na verdade. Eu quero branco dos dois lados. Então, eu vou pegar esse aqui e vou deixá-lo branco. Esse aqui também branco. E só o do meio, que eu vou deixá-lo preto. Legal. E a gente vai usar isso aqui para modificar uma outra textura. Essa textura será uma textura do tipo Voronoi. Então, agora eu vou criar uma textura do tipo Voronoi. Se eu só ligá-la aqui, a gente vai perceber que a textura Voronoi é um padrão semi-aleatório de cores. E que a gente vai, agora, mesclar essa distorção radial ao UV para trazer como efeito aqui nesse padrão aleatório. Então, para fazer essa mescla, eu vou, via Shift-A, vou em cor, vou criar um Mix RGB. E eu vou misturar o meu UV com essa cor radial aqui. E vou usar esse resultado aqui do radial com o meu V para modificar a textura do Voronoi. E quando eu faço isso, então, a gente passa a ter, e eu vou conseguir regular aqui nesse Mix, uma intensidade dessa distorção. Se eu colocar zero distorção, o Voronoi vai ficar com linhas retas. Se eu colocar 100%, a gente vai ver o Voronoi original. Então, agora, eu vou mesclar essa intensidade aqui, até eu ter algo que se assemelhe aqui a uma íris. Então, agora, com isso aqui já determinado, a gente pode criar um outro Color Ramp para mudar essas cores. Já que a gente não vai ter um olho totalmente colorido, a não ser que vocês queiram isso. Então, eu venho aqui em Converter, uso um outro Color Ramp. Isso aqui vai ser transformado em tons de cinza e a gente pode usar agora cores diferentes. Então, eu posso, sei lá, pegar um olho vermelho, uma íris vermelha. É possível fazer isso aqui mudando essas duas cores aqui, um vermelho claro e um vermelho escuro. Ou outras cores. Então, se você quiser um personagem que tem olhos verdes igual ao Sonic. Então, eu vou pegar um verde escuro e um verde mais claro. Para ter essa primeira divisão aqui, que vai ser da íris. Acontece que a gente ainda vai precisar colorir isso aqui mais. Então, isso aqui é uma primeira parte. Vamos criar agora um outro Node de Gradiente. Então, a gente vai poder usar esse mesmo aqui. Eu vou duplicar isso aqui para a gente ter outros Nodes. Esses aqui, então, eu vou colocar aqui para o cantinho. Porque a gente já sabe que isso aqui cria essa primeira parte. Vamos criar um segundo Node de Gradiente agora, que eu quero usar um Gradiente esférico. O legal do Gradiente esférico, eu vou criar, inclusive, um ColorRamp, para que a gente já veja o resultado, que será mais controlável. Quando a gente usar, então, esse Gradiente esférico, a gente vai poder agora, com o ColorRamp, definir aqui o que é mais claro e o que é mais escuro a partir desse raio. Então, a gente vai poder colocar uma gradação mais escura aqui nas bordas. A gente pode, inclusive, mudar gradações de cores. Eu posso fazer com que a parte central seja mais escura também. e a parte, os dois extremos sejam mais escuros e a parte central seja mais clara. Então, eu posso pegar isso aqui e colocar mais claro. Eu vou mudar, inclusive, essa gradação de cores aqui. Porque, olha só, eu estou fazendo aqui algo que vai me permitir ter um centro mais escuro, as bordas mais escuras e essa parte intermediária mais clara. Porque agora, a gente já tem essa parte aqui, a gente vai poder misturar as cores das duas. Então, via Shift-A, eu vou pegar Color, Mix, RGB novamente. E vou misturar as cores delas. Só que, em vez de uma mistura normal, que ele vai apenas sobrepor, eu vou escolher aqui um, talvez, um Overlay. Um Overlay, ele vai colorir as cores de um a partir da de outro. Então, ele vai clarear onde está mais claro e escurecer onde está mais escuro. E a gente já tem aqui, então, essa íris que funciona corretamente. A gente pode afetar mais essas cores, mexer mais nelas, caso elas não estejam satisfatórias. Mas isso aqui fica do gosto de vocês. Então, agora, a gente pode sair aqui do Edit Mode e nós teremos aquela camada superior, que ela faz um brilho, e a camada inferior, que tem a parte branca, e a íris e a pupila. Então, isso aqui pode agora ser utilizado lá com um Rig. A gente já viu colocando lá o Let's, que vai permitir a gente pressionar R e girar os olhos, para que eles consigam enxergar corretamente, olhar para onde a gente deseja. E ainda tem a vantagem, e a gente vai ver aqui um novo recurso, que são os Shape Keys. A gente vai ver para o Rig no próximo vídeo, mas os Shape Keys, eles permitem a gente criar versões de uma mesma malha. Então, a gente pode, por exemplo, criar a versão base e uma versão de pupila dilatada e outra para a pupila contraída. Na versão pupila dilatada, a gente entra aqui no Edit Mode, eu vou desselecionar tudo. Eu vou selecionar só a pupila, e agora, a pupila dilatada, eu vou pressionar S, vou redimensionar, vou colocar aqui a partir do ponto médio. E vocês podem perceber que ao fazer isso, a textura se move junto. Então, eu tenho aqui a versão pupila dilatada, e eu vou fazer uma outra versão da pupila contraída, que são estados da mesma malha. Então, eu vou criar uma versão menor aqui com S. E agora, o legal dos Shape Keys, é que a gente pode animar esse valor. Então, se eu quiser dilatar a pupila, eu venho aqui e aumento esse valor. Se eu quiser contrair a pupila, eu venho aqui e aumento esse valor. A gente vai ver também como criar drivers para isso no próximo vídeo, em que a gente vai aplicar um rig no nosso modelo, tá certo? Então, caso vocês queiram, também é possível a gente criar uma gradação de cores aqui para a parte branca, mas eu vou manter esse olho mais cartoon mesmo. Então, essa aqui é uma maneira de se fazer esses olhos, tá bom, pessoal? Como vocês já viram nos vídeos anteriores, é possível agora só criar um létice e o olho vai funcionar corretamente. Então, o objetivo desse vídeo era só esse. Agora, a gente vai para o próximo vídeo, que vai ser a criação do rig para o Sonic, tá bem? Então, até lá. Então, vamos lá.